E pronto para conversar com a audiência Jovem Pan, agradeço por demais a oportunidade de ouvi-lo, o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jodi. Deputado, seja bem-vindo a Jovem Pan News Bauru falando para todo o Brasil, deputado. Eu que agradeço, Jovem Pan News Bauru, um prazer poder estar falando aqui com vocês, satisfação imensa podermos falar sobre a política nacional, todos os fatos que acontecem aqui em Brasília e vamos lá, estamos juntos. Deputado, na verdade, na segunda-feira, ao longo do final de semana, nós fomos surpreendidos com um post dizendo que após aquele jantar na casa da senadora Cátia Abreu, saiu um assunto ali, lembrando quem participou do jantar, entre os convidados o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador Renan Calheiros e do STF, tínhamos ali Gilmar Mendes, Levandovis e Alexandre de Moraes. E num determinado momento, Rodrigo Pacheco dispara, dizendo que a Jovem Pan está incomodando e que seria importante calar a Jovem Pan e calar o programa Os Pingos nos Is. E a partir dessa denúncia trazida por nós, aqui da afiliada de Bauru, esse assunto ganhou repercussão nacional desse interesse destes de, ao invés de lidar com a democracia de fato e a liberdade de expressão, querendo calar a imprensa que hoje questiona atos destes, ao meu ver, covardes e que se curvam de joelhos para o STF. E o senhor, num post, traz uma frase, a primeira diz, a única posição firme sua, segundo o senhor se refere ao Pacheco, é de quatro para o STF. É assim que o senhor vê o Senado hoje encarando as questões que vêm do Supremo? Exatamente, Alexandre. O que aconteceu é que ele fez um tweet, assim como toda fala que ele faz, falando o óbvio, falando que a única posição firme que o Senado tem que ter é uma posição em defesa da democracia e blá, 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 e que durante todo esse tempo o Senado nunca se absteve nesse sentido, uma balela só, só discurso, porque ele fala que ele defende a democracia, mas na verdade o que ele faz é se ajoelhar, estar em conluio com alguns ministros do STF que agem ao arrepio da lei. É óbvio que ele, como o chefe de um poder, que é o chefe do Senado e do Congresso Nacional, ele deveria ter mais responsabilidade como um líder de um poder e colocar os processos de impeachment contra aqueles ministros do Supremo, que já que ele é o único que tem essa competência, aqueles ministros do Supremo que estão agindo fora da Constituição. E isso não é nenhuma questão de violar poderes ou fazer uma crise institucional, porque na verdade a crise institucional já foi instaurada por ministros do Supremo, pelo Barroso, quando ele pratica atividade político-partidária, que é uma das causas que dá em seja um processo de impeachment contra ministro do Supremo, contra o Alexandre de Moraes também por fazer atividade política partidária e também por proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções, fazendo diversas vezes abusos de autoridade contra cidadãos e contra a imprensa e contra parlamentares. São inquéritos inconstitucionais, inquéritos que não têm previsão na Constituição para serem instaurados pelo Judiciário. Não há essa previsão e uma total escalada de totalitarismo contra aqueles que são críticos ao Supremo. E aí o Pacheco, em vez de defender a democracia, porque defender a democracia é você estabelecer a igualdade entre os poderes, limites para os poderes, já que há um poder que está se sobrepondo aos demais e, mais do que isso, agindo fora da Constituição. E ele, na verdade, se acovarda. O que ele faz é estar em conjunto, em conluio, com aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição e estão agindo fora da Constituição. E não coloca os processos de impeachment, talvez porque ele tenha 31 processos no Supremo Tribunal Federal. E aí também ataca a imprensa que não está rezando a cartilha do STF. Porque, veja bem, quando há uma imprensa como a imprensa tradicional, que nós conhecemos como Folha, como o Globo, que aplaude todo esse totalitarismo simplesmente por não gostar do presidente Bolsonaro e seus apoiadores, apoia todas essas inconstitucionalidades, essas decisões teratológicas do Supremo Tribunal Federal, eles tratam como imprensa. Mas quando há alguma imprensa que não reza essa cartilha, que denuncia que há inconstitucionalidade, que há vícios nessas decisões, que há pessoas que estão se acovardando diante de todo esse totalitarismo que está sendo perpetrado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ele os trata como inimigos. Ele os trata como blogueiros. Daqui a pouco a Jovem Pan vai virar um blog. Daqui a pouco vocês estão sendo chamados de blogueiros. Por que vocês não estão rezando a cartilha dos ditames do STF e do senhor Rodrigo Pacheco? Agora, o senhor Dio, o que assusta e deixar todos nós ficamos aqui embasbacados, foi depois daquela, também, um jantazinho, uma reunião, onde tentaram buscar a harmonia entre os poderes e esqueceram de convidar o executivo, só participando mais uma vez o Pacheco, alguns membros do STF, e no dia seguinte, pedido de senadores para ouvir ali no Senado, Barroso e Moraes, tudo isso arquivado, embora já tivesse assinatura suficiente para isso, arquivados, mais uma vez, pelo Pacheco. E o senhor traz a informação, ratifica uma informação com relação a processos que Rodrigo Pacheco tem rodando ali pelo STF, o que demonstra que o interesse está longe de ser o público, não é, deputado? É, com certeza, é óbvio que em qualquer país do mundo, um jantar como esse, entre chefes de poder, como o Senado, outros senadores, ministros do Supremo, diante de um pedido de convite de outros ministros para prestarem esclarecimento sobre seus abusos e totalitarismo que vêm sendo perpetrados por eles no Senado Federal, isso aí seria impensável em qualquer democracia. É óbvio que aí há uma violação entre a independência entre os poderes. Os poderes, eles devem ser independentes e harmônicos, mas desde o momento que há uma harmonia que rompe essa independência, chamar um jantar em que eles estão ali conversando como amigos e todos nós sabemos que ali eles estão trabalhando para que haja toda uma força, tarefa de enfrentamento ao Executivo, isso óbvio que é uma atividade político-partidária, isso não é algo pensável numa democracia. E é porque nós sabemos que Rodrigo Pacheco, ele tem todos esses processos, ele tem um alinhamento muito grande com esses ministros que estão agindo ao repio da lei, e por isso que eu disse que quando ele fala que o Senado precisa ter uma posição firme na democracia, a única posição que o Rodrigo Pacheco tem é de quatro para o STF, porque nós precisávamos é ter um presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, o chefe do nosso Parlamento Federal, com coragem, coragem para realmente defender a democracia do a quem doer. O que é defender a democracia? Desde o momento, ainda que ele não goste do presidente Bolsonaro, mas quando há um poder se sobrepondo ao outro, um poder agindo ao arrepio da lei, fazendo prisões inconstitucionais, inclusive prisões de parlamentares, artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade material no Brasil, que fala que todo parlamentar, deputado e senador, é inviolável, penal e simplesmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos, foi totalmente rasgado. O parágrafo segundo do mesmo artigo também, porque diz que deputados e senadores após diplomados não podem ser presos salvo um flagrante crime inafiançável. Não houve a prática de nenhum crime por Daniel Silveira, muito menos um crime inafiançável. Foi um crime que eles colocaram, imputaram ele, da Lei de Segurança Nacional, que logo em seguida foi revogado e ele foi, ainda assim, condenado pelo crime da Lei de Segurança Nacional. Ou seja, é como se alguém que cometeu adultério no passado, quando ele ainda era crime, fosse condenado hoje. Houve o Instituto do Abolício Criminis, o crime deixou de existir. E aí, um chefe do Senado Federal, o chefe do Congresso Nacional, que deveria ser aquele que deveria garantir que as nossas liberdades e garantias individuais fossem respeitadas, se acovarda e não só não coloca o processo de impeachment para frente, deixando com que o Senado pudesse realmente julgar se houve ou não extrapolação de poderes e abuso de autoridade, se houve crime de responsabilidade. Não, ele simplesmente não coloca para frente, ele engaveta porque diz que isso simplesmente bravata, que gera uma crise institucional. Pelo amor de Deus, a crise institucional já está instaurada e não foi pelo Executivo. Foi por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu sempre digo aqui, alguns, e por quê? Porque o STF não pode ser confundido com essas pessoas que estão lá, que estão desonrando a instituição do Judiciário maior. Bom, e diante dessa corvadia, de essa tamanha omissão por parte do Rodrigo Pacheco, deputado, presidente Bolsonaro ontem, notícia crime, tentando questionar atos inconstitucionais de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e caindo como relator, disse há pouco para o teu companheiro aí de Câmara, o Coronel Tadeu, alguém que não tem o menor problema em disfarçar, que é lobo mesmo, nem coloca a pele de cordeiro, que é o Toffoli, que é quem, para mim, começa toda essa confusão que culminou na prisão do Daniel Silveira, quando lá atrás, nós tivemos o problema relacionado à publicação de uma matéria pela revista Cruzoé, o acusando de ser um amigo do amigo do meu pai. Então, para mim, tudo começa com Toffoli. Lá atrás, encontra no Alexandre Moraes um pitbull em sua defesa e tudo o que a gente vive hoje. E essa omissão por parte do Pacheco fez com que o presidente Bolsonaro se movimentasse mais uma vez, não é, deputado? Exatamente. Eu sei que muita gente vai falar ah, isso não vai adiantar nada, porque vai chegar lá, vai cair nas mãos dos ministros que estão lá, e eles vão engavetar, porque realmente há um corporativismo muito grande na STF. Eu acredito que é a instituição que tem mais corporativismo no Brasil, e uma das maiores do planeta, para você ver. O Marco Aurélio Mello, por exemplo, ele sempre criticou os inquéritos incondicionais que foram instaurados por Alexandre de Moraes, que foi aquele que instaurou, foi o relator, era vítima, ele era tudo, ferindo totalmente o nosso sistema acusatório. E, ainda assim, nós sabemos que muita gente vai criticar porque vai chegar lá e vai cair na mão de algum desses ministros e tal, mas o presidente, ele precisa fazer alguma coisa. O presidente Bolsonaro precisava fazer alguma coisa. E, talvez, a gente dê a sorte de o ministro Cássio Nunes conseguir tomar alguma medida com relação a isso. O que nós não podemos é ficar reféns, deixar passar em branco, deixar passar isso tudo batido, não falar nada, absolutamente nada, sobre tudo o que vem acontecendo. Nós sabemos que há, eu ia dizer que há um silêncio da grande mídia a partir dessas ilegalidades. Pelo contrário, na verdade, a grande mídia aplaude todas essas inconstitucionalidades, mesmo sabendo que há, realmente, graves vícios, graves erros, ataques frontais feitos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. eles aplaudem, eles dão ares de ilegalidade e, na verdade, eles colocam o Daniel Silveira e os investigados, eu sou um dos investigados desses inquéritos, como se realmente fôssemos criminosos. Nós sabemos que há tudo isso acontecendo. Agora, deputado... Pois não, pois não. Mas nós, como parlamentares, como cidadãos, não podemos deixar essa narrativa dominar a opinião pública. Nós temos sempre que denunciar todos os vícios, os crimes cometidos por Alexandre de Moraes, por Barroso, mostrar os abusos de autoridade, toda a escalada de totalitarismo que vem acontecendo. E o presidente Bolsonaro, ao fazer uma ação como essa, ele demonstra, mais uma vez, que ele quer mostrar para o Brasil e para o mundo que há crimes sendo cometidos por um ministro que deveria ser o guardião da Constituição. Deputado, agora ontem teve uma ouvinte, salvo engano, do Rio, participou conosco e fez uma pergunta com relação à possibilidade de cassação do Rodrigo Pacheco por prevaricação, por deixar de fazer o que ele tem que fazer na condição de um agente público e político. O senhor entende que a população pode se mexer nesse sentido, tentando chegar até o Rodrigo Pacheco e mostrando a nossa insatisfação diante dessa covardia? Olha, eu acredito que toda manifestação popular da sociedade, manifestações civis, elas são válidas. Eu adoraria ver a população indo para a frente da casa do Rodrigo Pacheco e protestando contra essa omissão, essa covardia dele. Não sei se isso realmente repercutiria em questões realmente processuais, de cassação e tudo mais, mas muitas pessoas também duvidavam do impeachment da Dilma, diziam que não ia dar em nada e aí com todo aquele clamor público às manifestações da sociedade, nós conseguimos tirar aquela anta que estava na presidência da República. Eu acho que manifestações realmente ganhassem peso contra o Rodrigo Pacheco e mostrando a covardia dele, cobrando que ele tivesse uma posição de defender a República, porque o que está acontecendo é uma ditadura de toga e ele está se acobardando e está deixando tudo isso acontecer embaixo do seu nariz. Ele é o único que teria a possibilidade de dar um basta nisso, porque basta o impeachment de um ou menos a aceitação de pedido de impeachment de um desses ministros, eu tenho certeza que tudo isso acaba, porque eles estão sem freios. O sistema de freios e contrapesos no Brasil só serve para o executivo e para o legislativo, o judiciário não tem, não tem. E o judiciário, o STF, em maior parte, eles se julgam semideuses e acreditam que qualquer tentativa de freá-los, ainda que sejam remédios constitucionais, medidas constitucionais que estão na Constituição como pedido de impeachment, isso é um absurdo, é uma afronta ao judiciário e isso é uma crise institucional e não é. Se há para o executivo, se há para o legislativo, tem que ter para o judiciário. Então, assim, manifestações contra o Rodrigo Pacheco, aplaudo. Deputado, conosco o advogado doutor Olavo Pelegrina Júnior. Olavo, deputado Carlos Jodi, deputado pelo Rio de Janeiro, PL do Rio, na sua escuta. Deputado, muito bom conversar com o senhor, muito bom ouvi-lo. A sua fala é contundente, sua fala é contundente, contudo, espelha o pensamento, por certo, da grande maioria da população. Se, por um lado, o senhor faz essa fala, que espelha o sentimento desse país. Por outro lado, falando no Pacheco, como estávamos falando agora, Pacheco não é republicano, não tem atitudes republicanas, tem atitudes fisiológicas. Defende ali o seu interesse, já usei essa expressão hoje, blindando alguns ministros do STF. Isso é tão contundente quanto as falas que o senhor faz. porque diante da violência que o Pacheco pratica, a denúncia tem a mesma contundência. E, me parece, duas semanas atrás, o senhor foi chamado ou notificado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por ter feito uma crítica a Humberto Costa, mas crítica dentro da possibilidade e da liberdade de um parlamentar. Deputado, se busca, se busca criminalizar a opinião, se busca palavra pela denúncia, isso é admissível nesse país, deputado? Exatamente. Eu até falei a respeito disso quando me colocaram no Conselho de Ética. Já é a quarta vez que eu vou para o Conselho de Ética. Óbvio que há um uso político do Conselho de Ética pela oposição para nos calar. Mas, ainda que estejam utilizando politicamente o Conselho de Ética para nos calar, é o Conselho de Ética o órgão competente para julgar os parlamentares, para julgar aqueles que estão extrapolando em suas falas, em suas opiniões e votos. A Constituição é muito clara. Como disse, o artigo 53 capítulo da Constituição estabelece que nós somos invioláveis penal civilmente por quaisquer de suas opiniões e votos, palavras e votos. E quaisquer significa que não há nenhuma exceção. Inclusive, um parlamentar pode, inclusive, chegar na tribuna e defender os maiores crimes possíveis. Ele não comete crime, ainda que seja barbaridade, nojentas, como pedofilia. Quem vai nos julgar é o Conselho de Ética. Conselho de Ética. E não o Supremo Tribunal Federal fazendo um malabarismo para poder estar imputando um crime inafiançável que não existe a um parlamentar. Eu peguei o exemplo de deputados. Mas o que acontece, por exemplo, com a Jovem Pan, em que o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele sempre foi muito criticado. Dizendo que ele era um ditador, que ele quer calar a imprensa. Quantas vezes nós vemos essas associações que é a Abraju, que não sei, a Associação Brasileira de Jornalismo, Abraju, eu acho, falando que o presidente Bolsonaro é um ditador que está querendo calar a imprensa uma baboseira só. Uma baboseira. O presidente Bolsonaro é muito contundente, firme. Ele é atacado pela imprensa e ele revida. Mas ele nunca falou em regular a imprensa. Ele nunca falou em censurar a imprensa. Nunca determinou qualquer medida que pudesse censurar qualquer órgão de imprensa, qualquer órgão de mídia. E o que nós vemos hoje é o judiciário e também o senhor Rodrigo Pacheco incomodados com um veículo de comunicação como é a Jovem Pan por estar fazendo críticas a eles e querendo censurar também mais um veículo de imprensa. Então, assim, é um momento em que nós percebemos em que a opinião está sendo criminalizada, sobretudo se for... Aliás, a opinião está sendo criminalizada, mas quando é uma opinião contra os ministros do Supremo, contra Rodrigo Pacheco, contra aqueles que estão fazendo uma oposição através do aparelho estatal contra o presidente Bolsonaro. E aí todos aqueles que fazem críticas às suas decisões estão sendo vistos como inimigos. E isso, obviamente, que não cabe numa democracia. Deputado, agora a boa notícia vem do Rio com relação a uma pesquisa divulgada ontem e a gente repercutiu aqui pela manhã quando o presidente Bolsonaro na pesquisa espontânea que para mim é a mais importante é o que vai refletir na UNA já aparece na primeira posição no estado do Rio. E eu disse também aqui na rádio eu acompanho diariamente a imprensa fluminense que teve uma relação muito próxima e em muitos casos promíscua com o governo federal ao longo do governo do PT lembrando que a gente teve Pan do Rio a gente teve Copa do Mundo teve Maracanã todo reformado Olimpíadas do Rio e essa relação se aproximou na imprensa e governo federal o que faz com que o presidente Bolsonaro tenha dificuldade de ter as suas as suas obras anunciadas na imprensa fluminense enfim e facilidade de acesso ao ex-presidiário ou ex-condenado Lula entretanto essa pesquisa mostra que o povo carioca está atento qual a tua análise diante dos números deputado divulgados por essa pesquisa Olha sinceramente eu sou sempre muito cético com relação com as quer pesquisas se o resultado está demonstrando que o presidente está ali empate técnico ligeiramente na frente o presidente está muito na frente eu sei porque eu já acompanhei muito o presidente Bolsonaro desde 2015 eu estou com ele eu sempre vi pesquisas acompanhei em 2018 todas aquelas pesquisas que colocava o presidente em segundo perdendo para qualquer um no primeiro turno depois perdendo para qualquer um no segundo turno e o presidente foi eleito e eu acompanho o presidente pelo Brasil o que eu vejo é o presidente sendo cada vez mais ovacionado recebido de forma espontânea sem aviso nada programado por milhares de pessoas aplaudindo o trabalho do presidente Bolsonaro não só no Rio de Janeiro no Nordeste onde sempre foi ali um o celeiro eleitoral do PT e do Lula o presidente chega ele é ovacionado por todas as benfeitorias que tem feito através de seus ministros através do ex-ministro Rogério Marinho desenvolvimento regional através do ex-ministro Tarcísio também levando muitas entregas muitas obras transposição do do São Francisco e o ex-presidiário corrupto ele nunca é recebido por ninguém nunca e quando é recebido ele é recebido com vaias ou recebido por apoiadores do presidente para fazer protesto contra ele então assim não condiz com a realidade essas pesquisas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro está muito à frente no Rio de Janeiro nós sabemos eu ando pelo Rio de Janeiro o presidente Bolsonaro ele tem uma força enorme dizem que a imprensa tradicional diz que o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo e o que nós percebemos é que realmente o presidente Bolsonaro está muito forte eu ando nas ruas as pessoas pedem para falar comigo parabenizar pelo trabalho eu pedo para falar para o Bolsonaro para mandar um abraço para ele para ter firmeza e o PT e a esquerda ela é diminuta você vai ver onde eles são fortes é ali no Leblon é aquele pessoal da esquerda caviar mas que na verdade eles têm um teto então eu tenho certeza que as pesquisas reais mesmo dizem que o presidente Bolsonaro está muito na frente eu diria até para vocês que se não houver nenhuma sacanagem nas urnas o presidente Bolsonaro tem chance de ganhar até no primeiro turno deputado federal do PL pelo Rio Carlos Jodi conversando conosco deputado é a primeira vez que conversamos eu quero lhe dizer que foi uma honra agradecer a confiança que o senhor depositou no nosso trabalho conversando aqui com a nossa audiência Brasil afora tem mais de quase seis mil pessoas agora acompanhando essa transmissão ao vivo e eu repito eu estou à disposição do senhor para ouvi-lo novamente aqui na Jovem Pan opa eu que agradeço muito obrigado foi um papo muito bacana quando vocês quiserem estou à disposição aí é só fazer o convite que a Jovem Pan é uma uma emissora amiga e não só por ser aquela que fala a verdade mas pô nós sabemos que hoje é tão raro nós termos uma mídia uma imprensa que seja isenta que não seja inimiga do governo é por isso que nós estamos sempre à disposição e estou sempre aceitando o convite aí obrigado deputado um abraço para o senhor boa quarta-feira um abraço todos os amigos de Bauru e Jovem Pan obrigado querido